A notícia é, Fábia Oliveira, jornalista do Metrópolis, soltou uma nota onde disse que a Globo reabriu uma investigação de assédio contra ele, que você tá vendo aí na imagem, o Manuel Soares, que é apresentador do encontro, juntamente com a Patrícia Poeta. Essa informação cai como uma bomba, porque a gente tava falando, inclusive a gente falou ontem sobre isso, sobre toda a perseguição da mídia em relação a Patrícia Poeta desde que se iniciou o programa sem a Fátima e agora com ela, inclusive o que ocasionou até o envio de um pedido de retratação para o programa da Sônia Abrão. A gente trouxe esse assunto ontem e agora chega como uma bomba, Gui, essa notícia de que a Globo reabriu uma investigação contra o Manuel? Exatamente. Essa notícia do compliance é da Fábio Oliveira e acontece que o RH abriu essa investigação que tinha sido suspensa na época do ex-diretor, que também acabou sendo demitido nesses últimos meses, o Ricardo Oddington. O novo diretor, o Amaury Soares, ele só vai assumir no dia 2 de junho, mas ele decidiu que vamos reabrir o inquérito, vamos continuar buscando aqui informações, tentando entender a situação. E são denúncias que são feitas desde a época do Ed Casa, e ele está no encontro acho que já fazem 10 meses, então é de um tempo atrás. Aí são denúncias, seria na verdade de assédio moral, deixa eu ver aqui, o texto caiu aqui para mim. E seriam não só denúncias em relação à equipe de produção, mas também pessoas ali em volta, apresentadores. Na matéria até apresenta aquela situação da cocada, que a Thalita Moretti tinha falado para uma convidada oferecer as cocadas, mas que na verdade não era a Thalita Moretti que tinha tido essa ideia, foi a produção que pediu para ela. E aí o Manuel acabou tomando a cocada da mão da moça, e aí acabou distribuindo. E de certa maneira ele acabou ganhando pontos com o pessoal, o público de casa, o pessoal das redes sociais. Mas existe mesmo esse trabalho do compliance da Globo, que eles vão retomar, e é uma coisa assim, que como há três meses atrás, há dois meses atrás, tinha sido suspenso, todo mundo realmente achou que ia ficar por isso mesmo, mas pelo jeito não, eles vão retomar essas investigações, e aí a gente tem que ver no que vai dar, né? Inclusive, Gui, aqui na nota fala ainda que as fontes da TV Globo estão falando que até colaboradores que já foram desligados, estão sendo convocados para falar sobre esse assunto. Então, assim, os relatos são de situações vividas desde a época do É de Casa, desde esse momento, então, pré-encontro, já é coisa antiga, não é de agora, e a gente sabe que agora está acontecendo também, né? Falam, inclusive, nessa nota da Fábio Oliveira, está falando que no dia de hoje o clima voltou a ficar pesado entre Manuel e Patrícia Poeta, porque o jornalista se enrolou para dar uma notícia sobre um caso ali, de um assassinato, no qual a mulher matou o atual marido e o ex, né, e o filho também. Quando ele começou a falar sobre o caso, a Patrícia Poeta interrompeu para corrigir as informações que estavam incorretas, e isso acabou acontecendo duas vezes após a conclusão de Manuel, o Patrícia tomou a palavra e resolveu explicar com mais clareza a situação para o público, então, foi o que a Fábio Oliveira trouxe aí. Então, que, mais uma vez, os dois dão indícios de que não estão muito bem um com o outro na apresentação do programa. A gente relembrou ontem aquele caso, né, de que houve ali a interrupção, onde ele falava sobre o chat GPT e ela interrompeu ele, e agora parece que, mais uma vez, a Patrícia interrompeu esse raciocínio, né, do Manuel Soares, mas é aquilo, essas investigações não têm nada a ver com o encontro, é da época do Ed Casa. Vamos ver o que é que vai acontecer, né, se realmente estão falando até que existe a possibilidade do contrato dele com a TV Globo ser encerrado, caso se confirme essas informações, né, mas a gente vai continuar de olho nesse caso, é bem triste que isso esteja acontecendo, né, a gente sabe que é bem complicada essa situação, mas óbvio que a gente vai continuar de olho porque é um caso que chama muita atenção, principalmente porque é o maior programa aí matinal da TV aberta atualmente, mesmo com todos esses problemas, continua sendo líder de audiência, né. Eu acho que, assim, são uma coisa que a gente comentou ontem, né, que eu trouxe ontem, que eu acho que falta uma postura da Globo, talvez, de proteger os seus funcionários, de proteger ali o Manuel e a Patrícia, é importante que tenha essas investigações do Compliance, mas nessa situação de perseguição, né, que essa dupla tem tido desde que eles assumiram o programa que antes era da Fátima e agora é com a Patrícia, eu acho que falta uma postura da Globo que proteja mais e que defenda mais, né, os seus funcionários. E outra coisa também é que essas situações, né, de Patrícia passando na frente, o Manuel às vezes se embananando para dar uma informação, parece que mostra que, especialmente no caso do Manuel, e até traz aqui nas informações que a Fábio levantou, que ele não estaria participando de todas as reuniões de pauta. E isso é problemático, assim, né, porque se não existe uma sintonia ali nos bastidores, isso vai transparecer, né, para o público. Então é uma questão, assim, que a gente tem que ver, ainda que o Manuel seja um profissional novo, né, para o grande público, ele já tem mais de 20 anos de carreira, trabalhou nas afiliadas da Globo, ficou bastante tempo, né, na RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Ambos, né, são grandes profissionais, mas é uma situação mesmo que a gente precisa ver o desenrolar, ver, né, o que vão dar as investigações, e aí, tendo novidades, a gente vai trazendo aqui. Tchau. Tchau. Tchau.